Vou botar a música inteira Overdose Vamos de novo a ela toda agora então Vou dar ela legal Não vejo a atitude está a ver A luz se prende com uma nova Não dependa de que pode sofrer A novidade aqui que se torna Agora tá a música e É o ponto de toxicidade que torna É o ponto de toxicidade que torna É qualquer forma que torna É o ponto de toxicidade que torna É o ponto de toxicidade que torna Não apesar que tudo está ruim Alucinado que morreu Não temenda do que pode ser A novidade que ninguém se mostra 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.